Saudações a todos! É com grande satisfação que dou as boas-vindas a cada um de vocês. Estou aqui para trazer as informações mais atuais sobre o nosso amado Mengão. Se você ainda não se inscreveu, não deixe essa oportunidade escapar e junte-se a esta comunidade informada. E se as novidades forem do seu agrado, não hesite em demonstrar seu apoio com um simples re-like. Sem mais delongas, vamos direto às notícias recentes, o Flamengo enfrentou um novo desafio no campo, desta vez contra o Internacional, no icônico Maracanã, durante a vigésima primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Sob a liderança de Jorge Sampaoli, a equipe não conseguiu corresponder às expectativas, o que gerou críticas por parte dos fervorosos torcedores. É relevante ressaltar que o adversário não conseguiu triunfar em partidas nacionais desde a ascensão de Eduardo Codeita. Tal situação aumentou consideravelmente a pressão sobre a equipe técnica, que parece estar enfrentando dificuldades na busca por soluções internas. A diminuição do desempenho, especialmente após a eliminação na Libertadores, gerou um ambiente de incerteza nos bastidores. Esse panorama poderia desencadear alterações inesperadas, como indicado pelo portal O Dia. Há uma reunião do Conselho de Futebol agendada para a próxima segunda-feira, dia 28, com o propósito de analisar a situação da equipe técnica. À medida que a final da Copa do Brasil se aproxima, vários membros do Conselho expressam o desejo de substituir São Paulo antes do primeiro jogo, marcado para o dia 17. Dentro deste contexto, o nome de Rogério Senna emerge como uma opção viável. O ex-goleiro do São Paulo foi sugerido por Marcos Braz. Contudo, a escolha não é unânime e provoca algumas incertezas. Senna pode ser considerada como uma alternativa para encerrar a temporada, ingressando com um contrato de maior risco. Caso alcance metas específicas estabelecidas no contrato, existe a perspectiva de renovar o contrato para o ano de 2024.